Vídeo de hoje do canal do Nicola pra te contar quanto o Palmeiras faturou em dinheiro com o título do Paulistão. Bora atualizar também sobre a possibilidade de limpa no Flamengo. Cruzeiro vivendo uma segunda-feira extremamente importante. Vai ou não rolar a compra da SAF pelo Ronaldo Fenômeno? Tem ainda informações do São Paulo. Caleri derrubou o telefone de propósito de um jogador do Palmeiras nas categorias de base, causando enorme revolta em torcedores do Palmeiras. Pra fechar, bora te atualizar sobre Fortaleza. Mais uma vez campeão, tem informações importantes sobre o Red Bull Bragantino. As últimas do mercado, você não perde por esperar. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bacana ter vocês por aqui. Ótima semana a todos. E antes de mais nada, só queria pedir pra vocês deixarem like e se inscreverem no canal. Mas Nicola, por que eu tenho que se inscrever no teu canal? Tá com cheio de inscrito? Eu queria que você se inscrevesse no canal pra que você pudesse ter a oportunidade de ter acesso às principais notícias do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Se inscreve e ativa as notificações, beleza? Bom, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas com o qual eu tenho a maior sorte. É incrível a quantidade de ganhos que eu já tive por lá. Tem jogos bem... Você tá ligado que nessa terça-feira volta a fase de mata-mata da Champions League, né? Então que tal você já começar a estudar? Porque tem Benfica e Liverpool. Vitória do Benfica em casa pagando R$8,28. O empate paga R$4,65. E a vitória do Liverpool pagando R$1,38. No mesmo dia tem Manchester City e Atlético de Madrid. Vitória do time inglês paga R$1,36. O empate paga R$4,85. E a vitória do Atlético de Madrid pagando R$8,08. Pra não ficar fora dessa e de outras apostas é simples. Só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo. Faz seu cadastro lá na Aposta Ganha e começa a apostar. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação diz respeito a palmeirenses campeões. O elenco ao Viverde festejou em São Paulo o título do Paulistão. Mas teve ex-jogador do Palmeiras que também festejou. No sábado, William Bigode e Felipe Melo foram campeões cariocas pelo Fluminense. Já nesse domingo, Lucas Lima, que ainda tem vínculo com o Verdão até dezembro, foi campeão da Copa do Nordeste. Daqui a pouco a gente traz detalhes a respeito dessa conquista. Bora contar pra você que Benjamin Rolhassar e Angeleri, dois jogadores do River Plate pretendidos por clubes brasileiros, não estão na lista de inscritos do Marcelo Gagliardo no River Plate pra Libertadores da América, o que deixa ainda mais claro que eles estão fora dos planos do clube argentino e em breve devem se mudar pro Brasil. Os dois têm contrato com o River Plate somente até a metade do ano. Bora contar também que o Atlético Mineiro está acertando o empréstimo de Exchaporã, atacante de muita velocidade e revelado nas categorias de base. Ele fica na Ponte Preta até dezembro, vai disputar a Série B, tentando fazer com que a Macaca chegue à primeira divisão e mais do que isso, que ele tenha bons minutos pra poder voltar pra próxima temporada com mais moral. Pra completar o giro de notícias, contar que o Curitiba foi campeão paranaense vitória por 4x2 contra o Maringá nesse domingo e adivinha quem foi o goleiro menos vazado do torneio e campeão? Muralha, ex-jogador do Flamengo, super criticado pelo torcedor rubro-negro, deu a volta por cima com a camisa do coxa. A última do giro de notícias, Carlos Depenha, que foi pretendido pelo Vasco da Gama, foi anunciado como o novo reforço do Internacional. E o Depenha, que estava jogando no Dinamo de Kiev, alegou que a presença do Medina como técnico do Inter foi decisiva. O Penha e o Medina trabalharam juntos no Nacional do Uruguai. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Segunda-feira absolutamente decisiva. É nessa segunda que vai ser feita a votação no Conselho Deliberativo, pra ver se os cruzeirenses aprovam ou não uma série de medidas, pedidas pelo Ronaldo pra que a SAF seja aprovada. Se houver o sim do Conselho Deliberativo, Ronaldo assume em 90% as ações da SAF e do Cruzeiro e passa a mandar pra valer no clube. Mas, porém, contudo e todavia, Alvimar Perrella, ex-presidente do Cruzeiro, passou o fim de semana inteiro tentando boicotar a votação. Ele alega que há um desequilíbrio na proposta feita pelo Ronaldo. O contrato seria muito melhor pro empresário do que para o Cruzeiro. E o Alvimar está tentando angariar outros participantes. Ele não descarta, inclusive, recorrer à justiça pra tentar adiar a votação. Ele lembrou também o Alvimar, em um áudio que foi vazado pra conselheiros e acabou chegando nas mãos da imprensa, que o atual presidente, o Sérgio Santos Rodrigues, foi muito mal nas negociações com o Ronaldo. O trecho dessa declaração diz o seguinte, abre aspas, O contrato foi pessimamente negociado pelo Sérgio, que traiu o conselho deliberativo. E emprestamos a cara pra aprovar até 90%, mas porque nós tínhamos combinado que a negociação ia ser de no máximo 66%. Mas, na calada da noite, ele transferiu 90%, o Alvimar Perrella falando a respeito da compra de 90% das ações do Cruzeiro. O que dá pra perceber é que a torcida e a maior parte do conselho deliberativo são absolutamente favoráveis à transferência de 90% das ações pro Ronaldo. E eu também acho que é o melhor caminho pro Cruzeiro. Só mais uma informação a respeito da Raposa. O atacante Leonardo Paes já chegou a Belo Horizonte, vai passar por exames médicos pra assinar contrato com a Raposa. Bora falar agora sobre o Fortaleza mais novo campeão da Copa do Nordeste. Vitória por 1x0 contra o Sport, gol de Iago Pikachu de pênalti aos 45 minutos do primeiro tempo. Partida de ida em Pernambuco havia terminado em 1x1, com a vitória desse domingo, o Fortaleza no placar agregado ficou com 2x1. E se sagrou campeão absolutamente merecido título. O Fortaleza foi, desde o início, o principal time da Copa do Nordeste. E esse torneio só reforçou o excelente momento de Voivoda, o técnico argentino que dirige o Fortaleza. O cara, desde que chegou, ganhou o Campeonato Cearense da temporada passada, de forma invicta, acaba de ganhar a Copa do Nordeste, também de forma invicta e ainda conseguiu outros feitos. Por exemplo, quarta colocação no Campeonato Brasileiro, melhor posição na história do Fortaleza. Classificação inédita pra Libertadores da América. O Fortaleza ainda foi à semifinal da Copa do Brasil e o Voivoda se tornou o primeiro estrangeiro técnico campeão da Copa do Nordeste. Bora falar agora sobre quanto o Palmeiras faturou com o título do Campeonato Paulista. Vitória por 4x0 contra o São Paulo. Dois gols no primeiro tempo, mais dois gols no segundo tempo. Verdão se recuperou da derrota na última quarta-feira por 3x1 para o mesmo tricolor no Morumbi. Os gols desse domingo marcados. Primeiro pelo Danilo aos 22 minutos. Cruzamento da direita, o Danilo tocou de cabeça pra abrir o placar. O Zé Rafael, aos 28, marcou o segundo aproveitando-se de uma bola mal cortada da zaga do São Paulo. Ele bateu cruzado sem chance pro Jandré. Os outros dois gols na etapa final logo de cara. Depois de linda jogada de Dudu pelo lado direito, ele saiu enfileirando o Diego Costa e cruzou. Rafael Veiga se esticou e de carrinho fez 3x0. E aí no finalzinho, depois de um erro na saída de bola do Igor Gomes, boa troca de passes dos jogadores do Palmeiras, a bola sobrou pro Zé Rafael, que bateu por baixo do Jandré pra fechar o placar por 4x0. Bora contar sobre quanto o Verdão faturou com o título. O prêmio prometido pela Federação Paulista ao campeão é de 3 milhões e meio de reais. Além disso, o Palmeiras ainda vai ter direito a mais ou menos 2 milhões de reais de receita pelo público desse domingo no Allianz Parque. Foram um total de 31.836 torcedores no estádio. Renda total de 2.700.000 reais, descontando todos os impostos. Sobraram ao Verdão cerca de 2 milhões de receita, mais os 3 milhões e meio, e a gente tá falando de 5 milhões e meio de reais. Bem menos, por exemplo, do que nas outras competições recentemente vencidas pelo Palmeiras, como a Libertadores da América. Mas qualquer grana é sempre muito bem-vinda. Bora falar agora sobre a repercussão da vitória palmeirense por 4x0 e o título em cima do São Paulo. O grande assunto da noite de domingo foi o Caleri, tacante do São Paulo, que deu um tapa no celular de um jogador das categorias de base do Palmeiras. O nome do menino é Felipe Goto, ele é nascido em 2007 e tava lá filmando, registrando a saída dos jogadores do São Paulo. O Caleri entendeu aquilo como uma provocação, deu um tapa no celular que caiu no chão, acabou estilhaçando totalmente quebrado. O Marquinhos, atacante do São Paulo, até pegou o telefone e foi devolver pro garoto, que é jogador da base do Palmeiras. Mas essa imagem do Caleri correu o país e muitos torcedores do Palmeiras e também dirigentes ficaram revoltados. O Palmeiras tá tentando entender o que pode fazer pra cobrar de uma punição do Caleri. As torcidas organizadas do Palmeiras também se manifestaram de maneira bastante negativa, ameaçando e prometendo uma resposta ao Caleri. Espero que essa selvageria termine com a bobagem feita pelo Caleri. Pra completar, além de jogar o telefone do menino no chão, depois o Caleri se vira pro menino e faz ameaças, apontando o dedo, enfim, absolutamente desnecessário. Torcedor e jogador do Palmeiras parece não ter feito absolutamente nada, além de filmar a saída dos jogadores do São Paulo. Por falar em clima quente, em confusão, queria registrar algo que eu ouvi de um dirigente do Tricolor. São Paulo foi muito mal recebido pelo Palmeiras no Allianz Parque. A começar pela chegada no estádio, a van que transportou, por exemplo, dirigentes do São Paulo, precisou passar no meio da torcida do Palmeiras, algo que, de acordo com esse dirigente, não é comum. Dentro do estádio, várias outras situações de um clima extremamente hostil. Os dirigentes do São Paulo foram colocados num camarote atrás de um dos gols, bem próximos da torcida do Palmeiras, que xingou, que ameaçou e, no final, acabou tirando o sarro. Os dirigentes do São Paulo alegam que, no Morumbi, o comportamento dos tricolores em relação aos palmeirenses foi completamente diferente e eles alegam que não havia motivo algum para que Leila Pereira e outros palmeirenses reservassem esse tratamento aos são paulinos. Bora falar agora sobre o Red Bull Bragantino, que está contratando um jogador do Palmeiras e outro do Flamengo. O do Palmeiras, tenho contado para vocês, foi o primeiro a trazer essa informação. Zagueiro Renan, só 19 anos de idade, foi titular absoluto em boa parte da temporada passada, perdeu espaço nesse ano e será anunciado nessa segunda-feira como o novo reforço do Red Bull Bragantino. Empréstimo gratuito até dezembro, sem opção de compra. A ideia do Palmeiras é dar oportunidade de o Renan voltar a jogar com mais frequência para que ele possa se valorizar. Aí você pode estar se perguntando, mas Nicola, se pintar uma proposta de um time de fora, como é que funciona? Ou o Red Bull Bragantino cobre a oferta para ficar com o Renan em definitivo ou libera que o Renan seja negociado e fica com 10% do valor da negociação. Essa seria uma espécie de taxa de vitrine. Valores e condições bem parecidas a do lateral esquerdo, o Ramon, que pertence ao Flamengo e vai jogar por empréstimo no Red Bull Bragantino. O Ramon, nos últimos dias, foi desejado pelo América Mineiro e pelo Atlético Goianiense. O Red Bull Bragantino apareceu na parada, convenceu os dirigentes do Flamengo que seria a melhor opção, até porque o Red Bull Bragantino, embora não tenha fixado o valor da compra, tem capacidade de fazer investimento, caso o Ramon dê conta do recado. Dois jogadores muito interessantes que reforçam a linha de buscar atletas jovens com potencial, o Red Bull Bragantino se reforçando de olho no Campeonato Brasileiro e nas demais competições. Quero falar agora sobre a crise no Flamengo, que se tornou ainda maior depois da perda do título do Campeonato Carioca para o Fluminense. Enorme confusão interna. A começar pela situação do Paulo Souza, muito contestado por dirigentes, por conselheiros, ele só é defendido hoje por Marcos Brás, que é o vice-presidente de futebol. Dependesse de todas as outras alas e o Paulo Souza seria demitido. Tudo porque existe uma avaliação de que o Paulo Souza perdeu o comando do grupo. Vários semigrupos dentro do elenco do Flamengo não querem mais contar com o Paulo Souza. Mas os problemas do Flamengo vão muito além disso. Esses subgrupos que eu contei para vocês, entre eles também se desentenderam. E há jogadores considerados descompromissados, pouco preocupados com o time, outros jogadores de má forma e condição física, enfim. Não está descartada a possibilidade de, nos próximos dias, o departamento de futebol do Flamengo promover mudanças. E existe uma chance, não é das maiores, mas é algo que está sendo estudado internamente, de o Flamengo negociar atletas. Numa clara demonstração para os demais de que não vai aceitar mais jogadores que não se dediquem em campo, não se dediquem no treino, não tenham o Flamengo como prioridade máxima. Na última sexta-feira, inclusive, o presidente Rodolfo Landim exigiu uma reunião com os atletas e fez uma série de cobranças. Mas, ao que parece, essas cobranças não adiantaram. O comportamento do Flamengo no empate 1x1 com o Fluminense no sábado foi muito aquém daquilo que se imaginava. E é nesse contexto que podem surgir mudanças nos próximos dias. O lateral esquerdo do René, por exemplo, tem contrato só até dezembro. Em caso de proposta, será liberado. O mesmo vale para o goleiro Diego Alves, que se tornou a terceira opção depois da chegada do Santos. O Flamengo não descarta, embora não vá admitir isso publicamente, que tope negociar o Diego Ribas, jogador que já foi capitão do Flamengo em outros tempos, mas que perdeu condicionamento físico e também perdeu esse papel de líder. O Diego Alves e o Diego Ribas são dois dos que mais contestam o modo de trabalho do Paulo Souza. Para completar, também podem deixar o rubro negro. Muito em breve, o lateral esquerdo do Felipe Luiz, o meio atacante Everton Ribeiro, além do volante, o William Arão. Ah, esqueci de contar uma coisa importante para vocês. O Flamengo embarcou na noite desse domingo rumo a Lima, no Peru, onde faz sua estreia na terça-feira na Libertadores da América. E duas das principais torcidas organizadas do Flamengo foram ao aeroporto para demonstrar a falta de paciência. A ideia era dizer que acabou o amor, mas a delegação rubro-negra acabou entrando por uma outra ala despistando torcedores. Então não houve esse encontro. Bora fechar o vídeo para repercutir uma informação trazida pelo UOL nesse final de semana. A informação dá conta de que o Gil não faz parte dos planos do técnico Vitor Pereira e está à disposição do mercado, pode ser negociado a qualquer momento. Recorri a uma fonte bem boa que eu tenho dentro do Corinthians para saber o que há de verdade nessa história. E eu ouvi que o Gil segue com muito cartaz junto aos dirigentes e também com moral junto ao Vitor Pereira. Esse dirigente com quem eu conversei lembrou que o Gil tem jogado com melhor qualidade do que o João Vitor nessa temporada. No ano passado, o João Vitor foi melhor do que o Gil. Já nesse ano, o veterano tem sido bem mais regular. É legal citar que o Gil, em janeiro desse ano, renovou seu contrato com o Corinthians. O vínculo atual só termina em dezembro do ano que vem. O Gil está entre os zagueiros mais bem pagos do futebol brasileiro. Ganha o teto salarial no Corinthians a cerca de R$ 800 mil mensais. Atleta com mais de 300 partidas, com a camisa da Alvinegra, um dos principais líderes do time dentro e fora de campo e alguém que conta, sim, com o respaldo do Vitor Pereira. Não será por agora que o Gil perderá a sua posição de titular, muito menos será negociado. Ah, e só para completar, deveremos ter mudanças no Corinthians para a estreia na Libertadores da América contra o Always Red. A ideia do Vitor Pereira é rejuvenescer seu elenco do meio para frente. Vários veteranos devem começar no banco de reservas. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa segunda-feira. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente volta à tarde com mais um vídeo. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Você nem pensa em sair daqui. Beleza? Abraço. Tchau. Tchau.